Eita! Ele tá jogando o Homem-Aranha dele na sua parede que não desce, tá ligado? O bicho ficou grudado. Cê tá... Cê tá em qual reputação cê tá? Pera aí, deixa eu ver. 55. 43. 46. No passe eu... O passe é o passe. O passe eu tava abaixo. Eu passei ele da reputação. O passe eu acho até 20 mil. Eu tava 20 com uma coisa, acho. Eu tô no 58, mano. No passe. Ô, louco. Cê tá só jogando ou tá fazendo as missãozinhas? Cê vê lá que tem que fazer e cê vai... Então, eu passei porque eu joguei umas duas, três partidas assim. Tipo, focando nas missão, saca? É porque falta 30 dias só pro passe acabar, saca? Pra essa temporada. Cê vai viajar ainda? Pois é, ainda eu vou viajar. O passe tá quantos... como é que chama a moeda? 100. O passe tá quantas moedas aí? Ah, não vi, não vi. Agora eu vou farmar as moedinhas lá e vou deixar quieto, tá ligado? Pro passe. Nossa, muito top, mano. Nossa, louco. Tinha KO. Round 1. Bora, vamos. 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 Vai jogar por alto. Ixi, vai dar triple. Vai. Hum, deu só um. Mas foi bom. A equipe toma a lead. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. U Hã, morri. Ih, quebrou. Deixa que o papai agora arruma. Agora eu e o papai arruma. Estes aqui já são melhorzinho. É tudo o tempo de atingir A gente pega o fio atrás A gente pega o fio atrás A gente pega o fio atrás Desce Nossa, o cara conseguiu esquivar, velho Cuidado com o trem O que é isso? BOLA! Uh, foi bom Já para cima E aí O que você falou? Que os caras tomaram 10x2 Oh, mas os dois deles começaram metendo dois na gente O que é isso? Eu meti o 10 dentro Sério? Verdade, verdade, verdade Aqui ó, os dois aqui ó Bora, bora Nossa E aí Eu voltei lá né Que ela ficará lá ali pra pegar né Ah, tomei Não, eu o vou pedir Ou porque eu não quero ficar ali Ali! Vai na boca! O cara é 3 a 0? Pegar um. Vamos lá fazer um head trick agora. Vamos lá! Tudo o tempo. Vamos lá! Vamos lá! Vem! Vamos lá! agora vai o dedo que eu tá bom chegou Pega, né? Ai, que legal! E aí o pai foi lá sendo treino e tem que assustar aqui de verdade e olha também assustei amor que isso eu vi você tá querendo a mulher do cara falei vou tá caindo e muleira também